E gente, o babalé é o seguinte, tá chegando o DJ for Life 2013, não perca, vai ser aonde? Lá na Metrópole, dia 24 de novembro, leve sua alegria e uma doação de um alimento não perecível, ok? Beijo da Tânia Tumulto e arrasa! Ai, fui DJ! Ui, que calor!